Que tal um tênis pra treinar tanto na academia quanto pra correr? Conheça o Fila Float Fly! Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Que tal você ter um par de tênis que você consiga fazer tanto os seus treinos na academia Você consiga correr na esteira depois do seu treino na academia de fortalecimento E também usar o mesmo tênis pra poder fazer corridas aí de média distância Corridas mais curtas com conforto absurdo Pois é meus amigos, esse é o Fila Float Fly e ele te promete tudo isso e muito mais Aliás, a Fila, né, tenho que falar aqui rapidamente, um parêntese A Fila voltou aí com tudo em 2020 Vocês já viram aqui o review do Fila Racer Silva Que, vou deixar o link inclusive aqui no final do vídeo pra você poder assistir E eu já mostrei no vídeo do Fila Racer Silva Eu mostrei só a cara dele E hoje é o dia de falar desse rapazinho aqui que, olha, é um dos tênis mais confortáveis do ano E talvez um dos mais confortáveis que eu já usei E com isso, a Fila consegue fazer dois lançamentos que um tênis complementa o outro O Racer Silva é um tênis pra performance, longa distância E o Float Fly é um tênis pra treinos de média distância e também mais confortável Vamos ver o seguinte? Vamos ver um detalhe de pertinho e daqui a pouco eu volto Pra poder falar todos os detalhes do Fila Float Fly Vamos lá Vamos lá Primeiro, que tênis bonito, né? Diferentão Olha só, a logo da Fila já aparece aqui Bem em destaque Tanto na lateral, na parte de trás Quanto na parte da frente Quanto na língua E aqui do lado de dentro do tênis Só o modelo dele O Float Fly que é a tecnologia Daqui a pouco eu vou te falar sobre ela Cabedal do tênis Em mesh com sobreposição de camada Vocês podem ver aqui, olha Tem sobreposição Você não consegue ver o meu dedo direito aqui Mas dependendo da meia que você usar Você vai conseguir ver sim, tá? Ele tem reforço aqui na frente Na parte do bico do tênis E olha só que bacana o cadastro dele, olha Interessante, né? A língua dele é bem fininha Lembra muito de performance Mas ele não é um tênis de performance Como eu já mostrei pra vocês É um tênis de rodagem O colar dele muito confortável É um tênis muito bem construído, tá? Muito confortável Nada demais aqui Nada muito grosso Sobrando muito material, não Confortável, bem confortável mesmo Ele tem aqui uma clipagem E também tem esse cage aqui, ó É uma peça, tipo assim, ó Como se fosse isso aqui encaixando no tênis Pra dar mais estabilidade no seu tornozelo Olha que bacana Isso aqui, e ele vem por fora Ele podia muito bem ser por dentro Mas não Botou por fora até poder compor com o tênis Olha só As cores laranja É um laranja, né? Uma cor diferente Tanto do lado de fora Quanto do lado de dentro do tênis Ele vem fechando no tornozelo Certo? O tênis, ele tem um cage A forma dele é bem larga E a base também é bem larga Então é muito confortável Os dedos ficam aqui, ó Facilmente aqui dentro Bem soltos Pra quem gosta de tênis mais largo Tá aqui uma boa opção, tá? É pra pisar da neutra O drop dele é de 10 milímetros Ele é super alto Mas ele tem um drop de 10 milímetros Ele tem essa angulação assim Um pouco à frente Pra poder já te jogar realmente pra passada Mas são apenas 10 milímetros de drop Nada mais do que isso Entre a sola dele Olha só Parece que você pegou a tinta Passou ali com aquele rolinho E saiu Não fez aquele acabamento Olha só que bacana Vamos lá de pertinho, olha Todo cheio de furinho Isso aqui É o float fly Olha só É o composto da entressola de borracha E RVA Da fila Tanto do lado de fora Quanto do lado de dentro Olha que bonito E é bem, ó Confortável É isso que dá O tênis macio demais Muito macio, tá? O solado dele Assim como no Racer Silva Também em borracha injetada De Evergrip Que vai durar Mas é muito Olha só Muito, 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 muito mesmo Mas tá falando aí Que o tênis é confortável É isso, é aquilo E o peso, tio Vamos lá Tô vendo que ele é brutalhão Ó Fila float fly 41 Masculino 338 gramas Não é nada Absurdo Como os concorrentes Mas também não é muito leve, né? Pra ser um tênis aí De rodagem Tá ali na média Olha só como ele é confortável Muito bonito Como eu já mostrei pra vocês Todos os detalhes Esse é o Fila Float fly A fila que veio fazer Muito barulho No mercado de running Em 2020 Volta daí Viram só? Como eu disse Ele não é dos mais leves Mas é um conforto absurdo Inclusive Um dos maiores problemas Que as pessoas ao comprar Esse modelo aqui vão ter É Usá-lo apenas para treinar Por quê? Ele é muito confortável Todo mundo vai querer usar pro trabalho Algumas pessoas agora Estão trabalhando de home office Ainda bem Porque iriam querer com ele Pro trabalho Passear e tudo mais E na hora de correr O tênis não ia ser só pra corrida, né? Pois é Muito confortável Macio Olha só Flexível Demais Ele não tem só nessa cor aqui Branca Que essa aqui foi a cor do lançamento Ele tem outras cores bem bonitas também Eu até gostei desse branco Que é um branco diferente Não ficou tão sujo Tão encardido Porque tem vários tons de branco, né? É bem diferente É um tênis lindão Muito confortável Ele tem o toolbox largo Ele tem a base larga É um tênis extremamente confortável Tem vários pontos positivos Como eu já disse, né? Muito confortável Massivo Responsivo Você O ideal pra usar esse tênis É pra corridas aí Até média distância Até meia maratona Você até consegue usá-lo Mas o ideal dele é 5 a 10k Nos seus treinos ali Ah, vou pra academia Vou fazer um fortalecimento E logo em seguida Fazer um treininho na esteira É ele Ah não Fiz um treino muito puxado Eu quero agora fazer só um regenerativo Um tênis mais confortável Poder sentir aí Soltar as pernas sem pressa É ele Ele não é uma performance, tá? Detalhe Como ele é um tênis de fabricação nacional Os tênis nacionais Tendem a ter a forma maior Esse tênis aqui É tamanho 41 Olha o tamanho dele Pois é Pra mim ficou sobrando um pouco além Então se você for comprar O Fila Floatfly Use o seu modelo de passeio Não precisa de comprar um número a mais Tá? No meu caso O 40 Estaria de bom tamanho Porque ele é Como eu já disse O cage dele é bem largo Não precisa de ter um número a mais Mas Nem tudo são flores, né? Já disse que ele é muito bom Assim como o irmão dele O Racer Silva Olha o tamanho desse cadarço Quando você amarra Olha só Sobra muito, né? Pois é É um cadarço que não precisava de tanto assim Mas Como eu tenho que usar os tênis Do jeito que ele vem de fábrica Pra poder testar pra vocês Eu não tirei o cadarço Agora eu vou tirar com certeza E muito por esse cadarço ser desse formato aqui O material dele Eu acho que ele tem um outro detalhe Não chega a ser um problema Eu senti ali logo no início Eu acho ele um pouco instável Um pouquinho a coisa, né? Mas eu acho que é por causa da amarração desse cadarço De repente Um outro cadarço Vai ajudar mais na amarração Pra deixar ele mais firme E com isso Menos instável Na minha passada Também eu tô um pouco pesado Pode ser isso Não vou cravar aqui Ao meu peso Mas eu senti um detalhezinho dele Ser um pouco instável Nada demais, tá? Aliás Um abraço pra turma da FIU Vocês fizeram excelentes produtos esse ano Voltando As raízes, né? Nosso caso aqui Da corrida E não só os tênis casuais Ou os tênis para tênis O esporte tênis E voltaram pra poder arrebentar realmente Quem lembra aí da linha KR O KR3, o KR4 Todo mundo adorava, né? Pois é E ela voltou agora com força total E com isso Como o tênis da fabricação nacional Olha o precinho desse tênis O preço dele na loja Corre originalmente R$ 314,93 Mas Se você usar o cupom Quilometragem Tem 20% de desconto E melhora ainda mais Acredita? Ele sai a R$ 279 Olha que presentão de Natal Um tênis desse porte aqui Bonito Confortável Macio Você consegue fazer bons treinos Por menos de R$ 300 Olha que presentão de Natal Tá chegando, tá chegando, hein? É só você acessar a loja correr Quanto nos seus treinos de ar Ou seja, ele é um tênis aí Digamos assim Um coringão, né? Não chega a ser aquele coringa Para usar para grandes provas Mas para pequenos treinos Ele ajuda muito bem E agrada Agrada muito Muito confortável Eu estou falando Eu vou repetir aqui Confortável, confortável É um dos tênis mais confortáveis Do ano que eu testei Inclusive De todos que eu testei até hoje É espetacular o que a fila fez Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amigo que quer um tênis bom Bonito Barato Tá aí Uma excelente opção Um tênis para colocar aí Junto com seus tênis de rodagem Para dar aquele descanso Fazer aí Aquela troca, né? Dar aquele descansinho no tênis Para poder fazer Render mais Menos de R$ 300 Um tênis desse aí, ó Não é todos os dívidos Que aparecem aqui Aproveita Inclusive Ano que vem Os preços vão piorar, hein? Ó, o dólar tá disparando Os preços vão aumentar Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Mostrar material do mundo running Pra vocês em primeira mão Tudo que é coisa boa pra vocês Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Eu vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Toda quinta-feira Tô colocando Já tem mais de dois meses Tem sempre um vídeo de tênis aqui, ó Tem uma fartura de tênis Em breve Vai ter os melhores do ano aqui Aguardem, hein? Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa Clometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Clometragem Tudo junto Pra poder dar aquela curtida Na sua foto Acompanhar as postagens Ficar ligado no Instagram Da galera E é isso aí, meus amigos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho